Antes de iniciar, esse vídeo tem uma dica incrível pra dar pra vocês. Eu tô fazendo parte de um aplicativo chamado Smully, que conecta o mundo através da música. E é a principal rede social para a música do mundo, gente. Vocês viram que eu já comecei o vídeo cantando, porque eu, nossa, gente, eu tô adorando. E o mais legal desse vídeo, da dica de hoje, é que você pode cantar junto comigo, num dueto. Não que eu, assim, seja a melhor cantora do mundo, porque não sou cantora, mas eu me divirto muito. Eu sempre faço vídeos aqui dançando, cantando, iniciando, sempre dançando. Então, é uma novidade pra vocês. Esse é o meu perfil lá no Smully, que é amandadomênico2. E você pode cantar junto comigo essa música da Ludmilla, chamado Cheguei. E o melhor dueto, o meu preferido, eu vou postar lá no stories do meu Instagram. Então, eu vou também te divulgar. Claro, se você quiser ser divulgada, né? Então, faça esse dueto comigo, dessa música que tem tudo a ver com o nosso canal, com tudo aqui que a gente faz. Então, você pode ser descoberto também no Smully através das comunidades digitais. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui no box de informação, então você pode clicar e baixar, porque ele é um aplicativo grátis. Então, eu tô esperando o seu dueto. Oi, gatas! Tudo bom? Gente, vídeo de hoje é kit sobrevivência para mulheres, para garotas, para você aí. Esse vídeo tá babado. Tem vários DIY de produtinhos caseiros, para crescer os cílios. Ensina a fazer bolsa, muita coisa incrível. Então, acompanha esse vídeo até o final que tá babado. Então, vem comigo acompanhar. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma necessaire para guardar todas essas coisas que a gente vai aprender. Uma necessaire de... como é que é, amor? Aquele tecido... plástico? Então, ela é super fácil. Você consegue fazer com ferro de passar roupa e cola quente. Muito fácil. Para fazer essa necessaire, você vai precisar de plástico PVC. Esse plástico aí você encontra em loja de tecido ou você também pode pegar de algum... sei lá, algum plástico que tem sobre a nossa casa. Usa ele. O que você vai fazer? Você vai cortar dois retângulos dessa forma. Não tem uma medida específica, tá? Eu coloquei esse fundo para proteger, tá? Minha mesa. Senão minha mesa ia cagar toda. Bom, olha só. Eu peguei e coloquei papel manteiga. Isso mesmo. Papel manteiga, ele vai servir para não grudar quando a gente for passar o ferro. Calma que vocês vão entender. Na pontinha, a gente tem que grudar como se fosse colar um plástico no outro. Porque a gente quer que fique resistente. Essa é a nossa necessaire. Então, você vai colocar assim o papel manteiga e depois vem passando o ferro. Aonde você for passar o ferro de passar roupa, ele vai grudar, ele vai colar as pontinhas, entendeu? Então, é bem legal. Depois que eu fiz isso com os quatro lados, eu cortei retinho dessa forma para ficar bem certinho. E agora eu coloquei o fundo preto para vocês conseguirem ver melhor. Eu dividi mais ou menos ali no meio para saber onde que é o zíper, né? Você pode colocar o zíper da cor que você quiser. E eu colei o zíper com cola quente. Agora a gente vai virar do avesso. Isso mesmo. O zíper vai ficar assim, dessa forma. E eu cortei o anecessaire ali, ó. Onde eu queria que, na verdade, que o... Onde acabasse o zíper, né? Porque a gente tem que fazer a necessaire do tamanho do zíper, senão não ia dar certo. Então, primeiro eu colei com o ferro. Passei o ferro de passar a roupa ali. Fiz uma linha para eu conseguir seguir até onde eu ia passar o ferro dos dois lados. E depois eu cortei fora, para deixar só uma partezinha, assim, coladinha, né? Para ficar com um acabamento bonito. Para finalizar, o que você vai fazer? A gente vai dobrar, assim, ó, cada cantinho dessa necessaire dessa forma e vai passar o ferro. Que é para a nossa necessaire ela ficar altinha. Ela não ficar como se fosse um penal. Para ficar como se fosse um... Uma necessaire mesmo. Tipo, gordinha. Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Depois a gente vai cortar os excessos da lateral. E tá pronta. A gente é só desvirar do avesso. Que ela ficou dessa forma. Ela ficou cheinha. Era isso que eu queria. E para dar o acabamento ali no zíper, porque eu achei que estava meio feio, eu colei esse pelinho. Mas você pode colocar estrazo. Ou você não precisa colocar nada também. Eu coloquei porque eu achei que ficava bem bonitinho. E já tá pronto. Toda mulher, pelo menos eu acho que a maioria das mulheres, Gostam do quê? De cílios grande, né? Eu adoro. Eu estou sempre de cílios postiço. E eu uso várias receitinhas para fazer os cílios crescerem e dar volume. Então nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita babado. Para os cílios crescerem, você vai precisar de Óleo de rícino. Vitamina A e E. Que você pode comprar em farmácia. Gel de aloe vera. Que você também pode encontrar em farmácia. É só você pedir. Uma ampola de vitamina C. Que você também encontra em farmácia. Coloca toda essa receitinha, anota, vai na farmácia e você vai encontrar tudo isso. Essa mistura não tem muito uma medida específica. Eu coloquei mais ou menos a mesma quantidade de tudo. Coloquei a vitamina C, a mesma quantidade da vitamina A e E, a mesma quantidade do óleo de rícino e a mesma quantidade de aloe vera. Eu fiz pouquinho porque eu não queria fazer muito, mas você pode ir fazendo, vai fazer bastante, né? Eu acho legal você fazer pouquinho em pouquinho e fazer toda semana. E conforme você for mexendo, vocês vão vendo que o aloe vera com o óleo ele dá, ele cria como se fosse uma química e vira um creme. Então fica bem legal. Agora é só você passar todos os dias nos seus cílios, à noite. Então você passa bem nos cílios e na raiz dos cílios também, né? Você vem passando. Eu passei na sobrancelha também, se você quiser, você pode usar na sobrancelha. Você vai esfregando e deixando agir, né? Você dorme e acorda de manhã e lava. Então todos os dias, à noite, você passa essa misturinha. Você vai ver que os seus cílios vão crescer. Você sofre com pelos encravados? Eu sofro muito. Acho que quando a gente depilou, às vezes com a gilete, alguma coisa assim, acontece dos pelos encravados. Então eu vou te ensinar uma receitinha que você tem que fazer três vezes por semana e vai acabar com esse teu problema. DIY esfoliante para pelo encravado. Você vai precisar de uma banana, açúcar e óleo de coco. Então a gente vai começar o quê? Amassando a banana. Vamos amassar ela todinha. Depois a gente vai acrescentar o açúcar, que são duas colheres... Duas colheres. Eu estava usando esse sachezinho de açúcar e eu usei dois sachês. Então duas colheres de açúcar cheia para ela ficar bem cristalizada, assim, para ficar bem esfoliante mesmo. E uma colher do óleo de coco misturadinho, né gente? Aí a gente vai guardar num recipiente. E assim, você tem que manter na geladeira, tá? Porque senão ele pode ficar meio, tipo, estragar, né? Porque é fruta. E você vai passar. Eu passei ele na minha canela, mas você pode passar também na sua virilha, que é as partes que normalmente o pelo encrava. Eu não mostrei para não ficar vulgar. Mas aí fica ao seu critério. Você faz essa misturinha uma vez por semana, você vai ver que ela vai acabar com os pelos encravados. Eu adoro glitter na maquiagem. E vou te ensinar a fazer um mafo... Tipo, eu não sei o nome disso. Fazer um glitter que você passa e ele já logo fixa. Você não precisa ficar passando fixador de maquiagem, mas viu coisas e o glitter cai tudo. Não, calma. Não vai acontecer isso. Você vai precisar de álcool, gel de aloe vera, glicerina e uma seringa. A glicerina, o gel de aloe vera, vocês encontram em farmácia. E claro, os glitters, né? É muito fácil essa receita. Na seringa, você vai pegar o quê? Uma medidinha de mais ou menos 3ml de álcool. Depois, 2ml de glicerina. E 1ml de gel de aloe vera. Isso mesmo. Mistura tudo isso. Ele vai virar uma misturinha assim, um liquidozinho. E agora é muito fácil. Você pega o potinho do glitter e você faz as primeiras misturinhas de glitters que você quiser. Você pode colocar glitter preto, glitter rosa, glitter prata, fazer um glitter holográfico, misturar os seus glitters e se jogar e criar as suas misturinhas. Depois você vem e coloca um pouquinho dessa mistura. Não coloca muito, tá? Então ele vai virar como se fosse uma pastinha. Essa é a ideia. Ele não pode ficar muito líquido. Ele tem que virar uma pastinha. Não tem uma medida específica. E daí você vai deixar secando. Eu fiz a mesma coisa com o outro glitter que eu tinha aqui, douradinho. Depois eu fui colocando mais glitter e eu fui criando e ele virou uma pastinha. Você vai deixar secando por 24 horas. Isso mesmo. Deixa aberto o potinho e 24 horas depois você vai vir com um papel higiênico, papel absorvente. Pode ser papel absorvente assim. E você vai apertar no glitter porque ele vai como se absorver o resto de álcool que não evaporou. E daí, gente, olha só como fica esse glitter. É só você vir pegando com um pincelzinho e você aplica. Ele fica muito lindo, muito brilhoso. Muito incrível. E uma coisa muito importante é o que? Hidratar o rosto, né? A gente tem que fazer isso desde no ouvido. O que criar como hábito? Eu vou te ensinar a fazer um hidratante caseiro com coisinhas muito incríveis pra pele. Pra você passar a noite e dormir e de manhã você acorda com pele de bebê. Pra fazer esse hidratante para o rosto você vai precisar de vitamina A e E, gel de aloe vera, óleo de coco, bepantol derma e óleo de rosa mosqueta. É a misturinha mágica para o rosto. Você vai colocar uma colher de bepantol derma, uma colher de óleo de rosa mosqueta, uma colher de vitamina A e E, uma colher do óleo de coco e uma colher do gel de aloe vera. É tudo uma colher, vocês viram, né? Na verdade o gel de aloe vera é duas colheres, gente. Desculpa, errei. Mas é que eu tava... Depois eu acrescentei mais uma. E você vai misturar tudo isso. E quanto mais você bater, você tem que misturar muito, muito, muito bem, assim. Tipo, ir batendo, batendo. Como se estivesse batendo num liquidificador. Ele vai virar um creme. Aí é só você guardar num potinho pra você usar todos os dias, à noite. Você pode usar de dia também. Mas eu recomendo antes de você ir dormir, quando você tá lá na cama, você vai lá e passa essa misturinha e dorme. Você vai ver que a sua pele vai virar pele de bebê. Fica muito, muito hidratada e macia. Se você sofre com aquelas axilas ou com a virilha que ela vai ficando escura com o tempo. Porque quando a gente depila, pode acontecer de ficar escuro. Ou até zonas como o cotovelo, o joelho, que fica escurinho, né? Então eu vou te ensinar uma receita clareadora pra você usar aí na sua casa. Para fazer um clareador, você vai precisar de aveia, iogurte e limão. Isso mesmo, muito fácil. Você vai colocar mais ou menos um quarto do potinho de iogurte com duas colheres bem cheias de aveia. Se você tiver aquela aveia em flocos, melhor. E meio limão espremido. E você vai misturar tudo isso. Ele vai virar como se fosse uma papinha, tá? Essa é a ideia. Aí eu coloquei num potinho, mas você pode guardar num potinho maior. E você tem que manter na geladeira, tá? Porque como é receita natural, ela pode, sei lá, azedar alguma coisa assim. Você vai passar todos os dias, gente. Todos os dias nas áreas que vocês querem clarear. À noite, não pode pegar sol. Passa todos os dias à noite. Você pode dormir, no outro dia acorda, lava. Não pega sol, porque senão mancha mais ainda. E você vai ver que vai ajudar a clarear muito. Agora a gente vai fazer uma bolsa com grampeador de grampear papel e cola quente. Mas antes, você vai me seguir lá no Instagram, que é arrobaamandadomênico. Pra participar do sorteio desse mês, que tá, tipo, muito babado. Muito incrível, sério. Qual é participar de um kit de maquiagem e muitas coisinhas de mulher, assim. Vocês vão amar. É arrobaamandadomênico. Pra fazer essa bolsa, você vai precisar desse tecido de corinho. Isso mesmo. Você pode, na verdade, comprar qualquer cor de tecido que você quiser. E a gente vai cortar um retângulo grandão. Daí, a gente vai colocar a parte brilhante pra dentro, né. E a gente vai, em toda a lateral, grampear. Isso mesmo. Com o grampeador, você vai grampeando toda a lateral. Que é como se fosse uma costura, né. Se você quiser costurar, você pode costurar também. Agora, ali na pontinha, vocês estão vendo? Eu virei dessa forma e eu grampeei assim, ó. Por quê? Porque dele vai ficar como se fosse uma bolsa saco mesmo, entendeu? Ela vai ficar mais cheinha, assim. Vai sustentar mais e vai aparecer mais uma bolsa. Dessa forma. Na parte de cima, eu peguei e coloquei cola quente em toda a parte de cima, dobrando. Por quê? Porque a gente vai passar como se fosse um fio por dentro, né. Um cordãozinho pra você conseguir amarrar a sua bolsa e fechar. Então, eu colei com cola quente, sempre deixando um espacinho, tá. E ela já fica assim, gente. A nossa bolsa, tipo, muito fácil. Vocês viram que, tipo, um minutinho você faz ela? E ela é muito bonitinha. Agora, o que eu fiz? Eu cortei com estilete, fiz dois cortezinhos. E eu passei um pedacinho de corinho com o grampo de cabelo mesmo. Eu fui passando em todo aquele meio que a gente tinha colado com a cola quente. E você vai passando em todo em volta da sua bolsa e franzindo ela. Depois já fica pronto. Ó, é só você amarrar, dar um nozinho. E é muito legal essa bolsa porque você pode fazer da cor que você quiser, com o tecido que você quiser. Claro que é sempre bom você fazer com um tecido mais estruturado, tipo um corinho, né. Pra fazer a alça, eu peguei um pedaço daquele tecido mesmo e eu fui colando com cola quente assim. Porque daí ele fica... ia ficar mais grossinha a alça. Mas é aquilo que eu falei. Você pode usar também uma alcinha que você pode pegar de outra bolsa, tipo de corrente, né. Porque eu acho que fica mais legal. E eu colei a alça sim. Mas se você for usar com uma alcinha de corrente, é só você fazer um acabamentinho pra você conseguir prender a alça ali na sua bolsa. Um acabamento com um corinho mesmo. Então já fica pronto e até fica bem mais bonita, que eu não tinha nenhuma alça de corrente na minha casa. Um acabamento com um corrente na minha casa. Um acabamento com um corrente na minha casa. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!